Oi amados, oi amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita, uma sobremesa deliciosa e muito bonita, porque ela fica muito bonita. É uma gelatina recheada, tá bom? Uma delícia, fazem em casa, vocês vão amar. Agora eu vou mostrar os ingredientes e como, o passo a passo de como preparar essa sobremesa, tá bom? Uma gelatina recheada. Então eu vou abaixar aqui com vocês, para vocês verem os ingredientes que eu vou usar nessa receita maravilhosa. É uma sobremesa. Então nós vamos colocar aqui no liquidificador, ó, um vidrinho de leite de coco ou 250 ml de leite, aí fica da preferência de vocês. Quem não gosta de coco, coloca 250 ml de leite, uma xícara de leite, tá bom? Eu vou colocar o leite de coco, para dar um saborzinho de coco. Ó, põe no liquidificador. Ó, põe um vidrinho de leite de coco. Depois vocês colocam uma caixinha de creme de leite, ou uma latinha. Uma caixinha, uma caixinha ou uma latinha. Uma caixinha ou uma latinha. Uma caixinha de leite condensado, ou uma latinha de leite condensado. Vocês vão ver, vai ficar uma delícia e muito bonita. Vai enfeitar a mesa, na sobremesa, na hora do almoço. É uma sobremesa deliciosa e muito bonita. Eu nunca fiz, gente. Vou ver se vai dar certo. Eu vou fazer com vocês. Vou fazer passo a passo junto com vocês. Porque eu nunca fiz essa receita. Não sei se vai dar. Eu vou fazer o teste junto com vocês. Aqui eu tenho, ó, o quê? Ó, dois chachezinhos de gelatina sem sabor. Dois, ó. Ó, um, dois. Dois chachês de gelatina sem sabor. Como tem esse potinho? Porque nós vamos ter aqui, por quê? Ó, cinco ou seis colheres de sopa. De água. Nesse pozinho, ó. Ó. De cinco a seis colheres de sopa de água. Nesse pozinho, pra quê? Pra hidratar. Ó, nós temos que hidratar. Ó, esse pozinho. Hidrata o pozinho. Gelatina sem sabor. Aqui é gelatina sem sabor. Mexe bem mexidinho, ó. Quando ele chegar nessa consistência aqui, ó. Ó, chega assim. Vocês colocam de dez a quinze segundos aonde? No micro-ondas. Vou fazer isso agora, ó. Vou colocar ali no micro-ondas. De dez a quinze segundos. No micro-ondas, pra ele derreter e não ficar nem um pozinho. Quinze segundos ele está lá. Vamos ver se já deu. Vamos ver se derreter. Vamos ver se derreter. Ó, ele vai ficar um líquido, ó. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó, voltou a ser um líquido, ó. Aí vocês mexem, mexem, mexem. Ó, derreter, ó. Ó, ele estava pastoso, não estava? Quinze segundos no micro-ondas, ele vai ficar um creme bem ralinho, ó. O que vocês vão fazer? Juntar aqueles outros ingredientes que nós já tínhamos colocado antes do liquidificador. Coloca todinho ele lá, junto com os ingredientes. Já te mostrei pra vocês. Coloquem lá. Agora o que nós vamos fazer? Bater por dois a três minutos esses ingredientes, tá bom? Depois de dois minutinhos batendo no liquidificador, nós vamos pegar a nossa misturinha, ó. Colocar numa forma, o quê? Untada, ó. Pode ser qualquer forma. Essa é de silicone, ó, molinha, ó. Pode ser de silicone, pode ser de acrílico, pode ser de alumínio. Contanto que vocês passem um pouquinho de óleo, untem essa forma com óleo, pra que o nosso creme não grude nela. Então, vamos lá? Vou despejar o nosso creme, nessa forma, ó, lentamente. Não sei se vai caber tudo, se não couber tudo eu faço em duas. Ó, o nosso creme. Despejar o nosso creme, despejar o nosso creme, nessa forma, lentamente. Despejar do creme. Feito isso, gente, a gente vai... Nós vamos levar... Nós vamos levar, ó. Nós vamos levar esse creme coberto com um papel sulfilme, ó. Eu vou cobrir com um papel sulfilme e vou levar na geladeira por três horas, tá bom? Aí nós vamos voltar, depois de três horas, com o segundo passo dessa receita. Ainda a receita não está terminada. Agora vem a parte principal e misteriosa dessa receita, tá bom? Então, me aguarde. Daqui a pouco eu volto com vocês para a segunda fase da receita. Aqui é o sulfilme, né, que ficou por cima. Ficou assim, ó, com esse pedaço diferente, porque o sulfilme deu uma afundada. Eu não estiquei muito bem, aí o sulfilme afundou no creme, mas não tem problema. Essa parte vai ficar por baixo depois de pronta, né? Ó, ela tá firminha, podem ver, ó, né? Ó, não tá caindo, ficou durinha, durinha o cremezinho. A gente vem aqui fazer o quê? A gente tem que soltar, ó. Temos que soltar a gelatina da forma. Então, a gente vem com uma faquinha, ó, uma faquinha e vai enfiando assim nas laterais, ó. Ó. Põe nas laterais, né? Aí, põe nas laterais, ó. Ó. Como ele tá bem firminho, esse creme, ó, só de pôr a faca, ele já vai se soltando da forma. A forma tem que descolar, o creme tem que descolar da forma, né? Faz aqui no meio também, ó, aqui no centro, ó, com a faquinha, ó. Vai soltando aqui até o creme descolar totalmente da forma, tá bom? Por isso que é muito importante ela estar untada com óleo. Ó, solta tudo, aí a gente verifica se tá solto. Dá uma... abre assim, se a forma não for de silicone, você vai abrindo com uma faquinha. Ó, vê se ele tá solto, ó. Ó. Ó, tá se soltando, ó. Tá soltinho, ó. Agora, o acabamento dessa gelatina, ó. A cobertura dessa gelatina é o quê, ó? Esse recheio, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. Gelatina de morango. Eu escolhi de morango por quê? Porque morango é uma cor maravilhosa, vai dar um acabamento maravilhoso. Mas vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Se for de uva, vai ficar roxinho, se for de abacaxi, vai ficar amarelinho, se for de cereja, vai ficar rosado. Eu escolhi morango pra ficar vermelhinho minha cobertura, tá bom? O que que eu fiz aqui, ó? Não ensinei porque fazer gelatina não tem segredo pra ninguém, né? Então, até uma criança sabe fazer gelatina, né? Crê, né? O que que eu fiz? Ó, peguei dois envelopinhos de gelatina de morango, ó. Ó, morango. Peguei dois desse aqui. Peguei 250 ml, 250 ml de água fervente. Você ferve a água, joga os dois envelopinhos, mexe, mexe, mexe até dissolver, né? Depois mais 250 ml de água, ou temperatura ambiente ou gelada. Aí, vocês que fazem a sua preferência. Eu fiz com água gelada. E vocês tem que esperar essa gelatina ficar em temperatura ambiente. Vocês não podem terminar de fazer essa gelatina e jogar aqui, ó. Porque não vai dar certo. Por quê? A gelatina vai tá quente e vai derreter. O seu creme não vai dar certo. Então, depois que o seu creme estiver durinho, depois de três horas, vocês venham aqui com uma faquinha, como eu fiz. Afastam ele das beiradas até ele se soltar da forma. Depois a gente vem com essa gelatina ainda mole, ó. Ela não está dura, ela tá mole. Atingiu a temperatura ambiente. Colocou a mão assim, ó. Experimentou, tá? Na temperatura ambiente, vocês vêm fazendo o quê? Na aberturinha, ó, que vocês fizeram com a faca, vocês vão fazer o quê, ó? Despejar essa gelatina. Devagarzinho, gente, ó. Pra ela não derramar. Aí vocês vêm nesses buraquinhos, despejando a sua gelatina. Ou de morango, ou de cereja, ou de abacaxi. O sabor que vocês preferirem, a cor que vocês vão pretender ter depois dela endurecida. Joga nas laterais do creme, essa gelatina colorida. Vão jogando até que ela flutue. Enquanto ela não flutuar, é porque ela não está boa. Ela tem que flutuar. Ela tem que se soltar totalmente do fundo, entendeu? Ó, ela tem que se soltar. Vai ajudando com uma faquinha. Ela tem que entrar um ar embaixo dela. Se ela não flutuar, vocês continuam jogando o creme. Ela tem que flutuar, como eu disse. Enquanto ela não estiver flutuando, é porque não está boa, entendeu, gente? Continua jogando o... A gelatina vermelha, ou rosa, da cor que vocês preferirem em cima. Ela tem que se soltar. Quando vocês sentirem que ela se soltou, que ela está flutuando, aí sim a sua sobremesa está pronta. A minha ainda não está lá. Ela não está flutuando, ó. Ela não criou... Não entrou o ar ainda, ó. Ó. Ela ainda não está flutuando. Vão jogando, vão jogando, até essa gelatina começar a flutuar. A gelatina colorida vai ter que entrar por baixo da gelatina do creme, ó. Ó, começou a flutuar, ó. Quando ela começar a balançar, gente, é porque ela está pronta, ó. Ó, está flutuando, ó. Ela já está flutuando. Aí vocês só acrescentam mais gelatina no creme pra... Ó, ó, flutuou, ó. Quando ela começar a balançar, é sinal que ela está flutuando. É sinal que já deu certo, ó. Aí vocês vêm e colocam mais um pouquinho de gelatina. Vão pôr na gelatina, vão pôr no, vão pôr no, até ela flutuar totalmente, ó. Flutuou, ó. Está vendo, ó, como ela balança, ó. Não é porque é silicone, não. Se vocês juntarem a forma direitinho, quando vocês fizerem isso nas suas gelatinas, ela vai, ó, ó, ela vai balançar. Não importa se é de metal, a sua forma, se é de plástico, se é de silicone, se é de acrílico. Ela vai ter que fazer isso, ó. Ela vai balançar. Quando ela começar a balançar assim, é porque já está pronta. Ela já está no ponto de ir pra geladeira. Fazendo isso, ela flutuou, ó. Ó, flutuou no... Ó, está flutuando, está vendo? Flutuou a planta pra quê? Pra ir pro refrigerador de novo. Pronto, gente, ó. Depois de... Ficou duas horas na geladeira. Ela está firminha, ó. Firminha. Agora eu vou desenformar pra ver se deu certo o efeito que eu estou pretendendo que tenha. Vou desenformar junto com vocês. Pra ver se deu certo essa gelatina recheada, tá bom? Vamos ver. Vou desenformar, colocar um pratinho. Um pratinho aqui. Vamos ver. Gente, deu, ó. Ó. Que coisa linda, ó. Olha, olha, olha. Ó. Super certo, ó, gente, ó. Ó. É assim mesmo que ela teria que ficar, ó. Vendo? Agora vamos ver por dentro se o recheio ficou por dentro? Vou cortar junto com vocês, ó. Vamos ver. Vou pegar uma faquinha aqui, peraí. Pra ver se deu certo. Vamos ver. Ó. Inteira ficou assim, linda, maravilhosa. Mas vamos ver se deu certo. A hora da verdade, hein? Bonita ficou, vocês viram? Ó. Maravilhosa. Ó. Recheio embaixo. Cobertura por cima. Como eu pretendia que ficasse. Deu super certo, gente. Façam, ó. Agora vamos experimentar? Vamos ver, ó. Hum. Hum. Pra quem gosta de coco. Olha. Coco com morango, tudo de bom. Combinou super bem. Tem um saborzinho de morango, saborzinho de coco. Olha que delícia. Hum. Uma sobremesa refrescante. Né? Pro verão, ó. A qualquer momento, né? Só pro verão. Deu vontade, ó. Olha que delícia. Hum. E fora de gelatina, é super saudável. Tem colágeno. É bom pra pele. É bom pros ossos. Olha. Que delícia, ó. Hum. Hum. Nossa, o mousse. Ficou uma delícia. Combinou super bem. Com o coco. Com o leite de coco. Ficou uma delícia. Refrescante. Delicioso. E bom. E ótimo pra saúde. Ótimo pra pele. E ótimo pra... Para os ossos. Delícia. Façam, gente. Vocês não vão se arrepender. Não dá nem vontade de parar de comer. Hum. Delícia. Super suave, ó. Façam, gente. Façam. Deliciosa. Vou deixar a receita aqui na descrição, aqui embaixo. Vocês copiam, tá bom? Vão lá. Façam. Se vocês fizerem o passo a passo direitinho, como eu falei pra vocês, vai ficar exatamente o a minha, ó. Deliciosa. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha essa delícia com as pessoas que vocês conhecem, porque elas merecem também, né? Participar e chegar perto, ó. Dessa receita maravilhosa. Elas vão adorar. Tá bom? Então, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.